Olá você que está assistindo, seja muito bem-vindo ao canal Universo Assassin's Creed. Meu nome é Roger Lucas e no vídeo de hoje eu trago para vocês a história completa de Assassin's Creed Mirage, o mais novo título principal da franquia, que traz de volta o personagem Bassin Embi-Shark, dessa vez como protagonista histórico, onde descobrimos mais sobre a sua formação como oculto e todos os acontecimentos que levaram ele a se tornar um Inso reencarnado. Lançado oficialmente no dia 5 de outubro, Assassin's Creed Mirage veio com a proposta de retornar às origens, trazendo novamente uma Irmandade dos Ocultos, dessa vez operando em Bagdá para combater a influência da Ordem dos Anciões, que estavam infiltrados no governo do Califado Abássida. Tá curioso para conhecer mais sobre este jogo? Então acomode-se e aprecie o vídeo, pois temos muita coisa interessante e importante para abordarmos aqui. Mas antes, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe este vídeo, para que assim você nos ajude na nossa divulgação. E quando acabar de assistir, deixe a sua curtida e o seu comentário sobre o que você achou dessa nova aventura da saga Assassin's Creed. Bom, sem mais demoras, vamos direto ao que interessa, pois temos muita história para ver aqui. Assassin's Creed Mirage começa com uma breve introdução do Dia Moderno, onde temos William Miles mandando uma mensagem de áudio para alguém até então desconhecido, onde ele faz alguns comentários sobre o material genético de Barsi em B-Shark, na qual foi coletado no final da DLC de Assassin's Creed Valhalla, o último capítulo. E enquanto o material genético era sequenciado no Animus, William revela ter mentido sobre o real conteúdo das memórias, dizendo que ela havia se perdido porque ele ficou em dúvida se a lição que as memórias de Barsi tem para ensinar seria passada corretamente, já que Barsi é o homem que viveu muitas vidas, ou melhor, duas vidas. Uma como um exímio oculto de Alamute que lutou contra a influência da Ordem dos Templários em Bagdá, e outra como um iso chamado Loki, que viveu anos de sofrimento nas mãos de um outro iso como Odin, por exemplo, que perseguiu a sua esposa Aleteia e torturou seu filho Fenrir. Enfim, William encerra a mensagem dizendo que Barsi, da mesma maneira que honrou o credo, também o desafiou, salientando que os assassinos deveriam fazer o mesmo, pois William acreditava que os assassinos poderiam confundir as sombras que eles caminham com a luz a qual servem, e que tudo isso precede um teste a qual cada assassino deve passar, pois a hora estava chegando. A hora da grande mudança. Um detalhe que podemos notar logo de cara é que essa introdução é semelhante ao design dos trailers de divulgação de Assassin's Creed Infinity, com toda uma temática tecnológica misturada com biologia e anatomia. Até então não sabemos como esse dia moderno de Assassin's Creed Mirage pode se encaixar em Assassin's Creed Infinity, então essa é uma pergunta que teremos somente em 2024 com o lançamento de Assassin's Creed Red. E isso é tudo o que temos no dia moderno de Assassin's Creed Mirage, o que eu sinceramente achei muito decepcionante, pois a falta de um plot para o dia moderno tira todo o interesse dos acontecimentos de um período histórico, já que na franquia Assassin's Creed a gente sempre tem um problema no presente onde a solução para esse problema encontra-se no passado, nas memórias genéticas, e quando se tira o dia moderno, tira ao mesmo tempo toda a importância em reviver um período histórico de um respectivo personagem que viveu naquele tempo. Enfim, isso é uma opinião minha, certo? Vamos continuar com a história aqui. Após uma breve introdução do dia moderno, somos apresentados ao jovem Bassi Ibi Shark, que está tendo um pesadelo com uma figura amedrontadora. Para quem não sabe, essa figura aí é um Jin, que na mitologia e cultura árabe é uma representação do gênio da lâmpada. E no universo de Assassin's Creed, o Jin assombra a vida de Bassi toda vez que ele dorme, acordando sempre desesperado e aflito. Bassi acorda de seu pesadelo e dá de cara com a sua amiga Nehal, que o acalma depois de mais um sono turbulento. Bassi explica que sonhou com um Jin novamente, que sempre tenta atacá-lo de todas as formas, e apesar de nunca dizer nada, ele sempre deixa uma marca. Tentando esquecer mais um pesadelo rotineiro, Bassi comete alguns furtos antes de ir até Devis realizar mais um contrato para a Irmandade dos Ocultos, onde ele deveria ir até as docas pegar um livro de registro contábil. Com muita exatidão, Bassi pega o livro sem ser detectado e retorna para Devis. E é nesse momento que Bassi conhece a Rocham, uma mestra da Irmandade dos Ocultos de Alamute que estava operando em Bagdá. E na ocasião, ela foi até Devis pegar o livro de contas das docas. E ao entregar o livro para Rocham, que inclusive revelava a chegada de um baú endereçado para o califa, Bassi tenta convencê-la a aceitá-lo como um membro da Irmandade dos Ocultos. Mas a própria Rocham o dispensa ali mesmo, afirmando que dois de seus melhores homens morreram tentando obter este livro. Após tomar um esporro de Devis, Bassi desabafa com Nehal toda a sua insatisfação com a sua vida de ladrão. E ao confirmar com um pequeno jazib o desembarque de um baú ornamentado que foi levado para o palácio de inverno do califa, Bassi sorrateiramente invade o palácio junto com Nehal com a intenção de roubar o baú para impressionar a Rocham. E ao chegar nos aposentos reais, Bassi espiona por uma brecha o califa Almutawakil se encontrando com cinco indivíduos mascarados, que foram inspecionar o objeto que estava dentro do baú. E no momento oportuno, Bassi destranca o baú e descobre que dentro dele havia um selo de memória, semelhante aos exemplares que aparecem em Assassin's Creed Revelations. E ao segurar o artefato, Bassi aciona o dispositivo, que emite um holograma de dois seres da primeira civilização falando um idioma impossível de entender. Bom, quase impossível né, já que o pessoal da Assassin's Creed Animus conseguiram traduzir o que é dito nesse holograma. Basicamente é o carinha perguntando para o que está ajoelhado qual é o nome dele e tal, e o mesmo respondendo que não sabe, sem contar que essa rápida cena nos mostra o funcionamento de um selo de memória, onde além do usuário reviver as memórias gravadas nesse objeto, o artefato também emite o holograma de tudo o que está acontecendo na memória. Enfim, Bassi é surpreendido pelo califa, que acaba derrubando o selo de memória no chão, e ao ver que o objeto não estava mais funcionando, Almutawakil estrangula Bassi, porém acaba sendo supostamente morto pela Nehal. E sem escolhas, Bassi pega o selo de memória danificado e foge desesperadamente, escondendo-se em seu casebre no vilarejo de Âmbar. No dia seguinte, Bassi é acordado pela Rocham, que queria saber o que aconteceu no Palácio de Inverno, e ao dizer para ela que não sabe o que viu, Rocham orienta Bassi a encontrá-la nas docas, porém Bassi precisava encontrar Nehal, já que ela e os outros habitantes do vilarejo estavam em perigo, e ao andar alguns metros, Bassi testemunha todas as crianças e adolescentes do vilarejo brutalmente assassinadas e penduradas em estacas de madeira, todos eles mortos pelos guardas do califa que estavam à procura de Bassi. E quando Nehal finalmente aparece, Bassi a repreende fortemente por ela ter matado o califa, expulsando-a de sua vida e fugindo na sequência para as docas. No entanto, Bassi é imobilizado por dois guardas, até que então Rocham aparece e mata todos eles, salvando Bassi e ajudando ele a escapar. E assim, Bassi e Rocham finalmente despistam os guardas e vão embora para Alamute. O que você está fazendo? Não pense. Dois meses haviam se passado. Bassi e agora estavam em Alamute treinando para ser um membro da Irmandade dos Ocultos. Após alguns diálogos conhecendo os outros membros da Irmandade, como os irmãos Banu Musa e os Rafiques Fula e Rebecca, além de espionar uma conversa entre o mentor Haihan com o respectivo eremita Tairda sobre a segurança de Alamute, Bassi treina alguns movimentos de parkour e combate corpo a corpo com a Rocham. Em uma respectiva noite, Bassi aprende as tradições da Irmandade com Fula, e enquanto ajudava Nu na patrulha de Alamute, ambos são surpreendidos por soldados vindos de Bagdá. Após matarem todos eles, Bassi e Nu reportam tudo para Haihan, e vendo que Alamute agora estava sob os olhos dos membros da Ordem dos Anciões, que estavam sob o controle da cidade após a morte do califa Al-Mutawakir, Haihan ordena que Nu viaje para Bagdá para formar uma aliança com Ali Ibn Muhammad, um revolucionário que estava organizando uma rebelião contra o governo do califado Abbasida, além dele ser o único aliado dos Ocultos em Bagdá. Após mais algum tempo treinando e aperfeiçoando suas habilidades como o Oculto, Bassi enfim se prepara para sua cerimônia de iniciação, e após vestir o seu novo uniforme e realizar os devidos juramentos, Bassi amputa o seu dedo anelar da mão esquerda e finalmente ganha o direito de empunhar uma lâmina oculta. Algum tempo se passa e Bassi estava treinando com a Roshan, até que de repente Nu regressa para Alamute seriamente ferido, avisando a todos que Ali Ibn Muhammad foi sequestrado pelos guardas do califa amando da Ordem dos Anciões. Sem a ajuda do líder da rebelião Zandi, os Ocultos agora estavam por conta própria, já que Ali Ibn Muhammad era a única ponte de informação entre a Irmandade e Bagdá. Sem perca de tempo, Raiha ordena que Bassi, Roshan e Fula de viagem o quanto antes para Bagdá para estabelecer e esconderijo na cidade com a missão de resgatarem o líder da rebelião. Aliás, vamos nos situar no cenário histórico de Assassin's Creed Mirage, para entendermos melhor o contexto abordado em volta da narrativa desse jogo. Assassin's Creed Mirage se passa durante a Era de Ouro do Califado Abássida, o terceiro califado islâmico que governou o Oriente Médio entre o século VIII até o século XVI. Sendo fundado por descendentes de Abas Ibn Abdal Mutalib, um dos parentes mais próximos do profeta Maomé, os Abássidas utilizaram a influência tanto religiosa quanto diplomática que a haviam acumulado para formar alianças com diversos outros grupos como os Koraístas, Hashemitas e Shiítas, que por sua vez eram ramos originados por pessoas próximas ou até descendentes de Maomé. Na ocasião, a união que os Abássidas estabeleceram foi para lutar contra a influência do Califado Omíada, o segundo califado que foi estabelecido após a morte de Maomé. E a rebelião promovida pelos Abássidas foi apoiada pela sociedade árabe de diversas regiões na época, que estavam inconformados com a política de imigração e colonização de povos vindos de outras partes do Oriente que estavam se estabelecendo nas principais capitais do califado, como Damasco, por exemplo. Fora os diversos problemas sociais que o Império estava enfrentando, como a fome, crise econômica e diversos protestos por parte dos cidadãos. Com o levantamento de diversas insurgências por parte dos Abássidas ao longo das décadas que levaram a conflito direto contra o governo, os Omíadas foram finalmente derrotados pelo líder Abássida Asafá no dia 25 de janeiro do ano de 750 na Batalha de Duzab. E ao sair vitorioso deste conflito, Asafá foi proclamado califa, dando fim ao califado Omida e iniciando, enfim, o califado Abássida. A primeira grande mudança promovida pelos Abássidas foi a transferência da capital do Império em Damássico para Bagdá, fundada pelo segundo califa Abássida Al-Mansou em 30 de julho de 762, que acreditava que a cidade era perfeita para ser a sede do Império devido a sua posição geográfica privilegiada, pois Bagdá se situava entre as principais rotas comerciais vindas do oeste e também era banhada pelo Rio Tigre, o que facilitava o escoamento de produtos para a cidade vindas do leste da Ásia. Ao longo das décadas, Bagdá passou a receber outras culturas e povos vindos de outras regiões, como os persas, chineses, gregos e até mesmo cristãos. E a influência geopolítica que a cidade exercia fez com que o califado Abássida vivesse a sua Era de Ouro, onde o Império fortificou suas defesas com a construção de muralhas, abriu as portas da cidade e financiou diversos estudos e projetos científicos, transformando Bagdá na cidade mais rica e próspera do Oriente Médio, além de tornar a cidade o principal centro intelectual da ciência, filosofia, medicina e educação com a construção de colégios, hospitais e bibliotecas como a Casa da Sabedoria, o principal centro de desenvolvimento de estudos do Oriente Médio na época. Tanto que foi nesse período que algumas figuras conhecidas atualmente no meio acadêmico fizeram suas carreiras, como os irmãos Banu Musa e o lendário Muhammad Ibi Musa Al-Kwarazmi, que foi um dos primeiros tutores de base. Bom, agora que eu comecei a misturar a história com a ficção, vamos voltar para o enredo do jogo. Após uma longa viagem, o trio de ocultos finalmente chegam em Bagdá. Após matar a saudade da cidade, Basin reencontra Roshan e Fulad no distrito de Rabia, em um respectivo esconderijo que agora seria o Bureal dos Ocultos. E sem muita demora, Basin vai atrás de Beshe, o braço direito de Ali e Bi Muhammad. E seguindo algumas pistas, Basin reencontra o seu velho amigo Derviz, que montou um estabelecimento de variedade na cidade como fachada para ajudar os rebeldes da rebelião Zand com repasse de suprimentos. E ao revelar ao seu ex-pupilo que Ali e Bi Muhammad foi levado para a guareta do portão Kura-san, Basin localiza Beshe discursando com os rebeldes para continuarem a luta. E ao se identificar como um aliado da rebelião, Basin orienta Bashe a resgatar alguns rebeldes que estavam presos no porto. E ao realizar a missão com sucesso, Basin reencontra Beshe nas docas, que lhe recompensa revelando a existência de uma figura misteriosa chamada Al Ghul, uma pessoa de identidade desconhecida encarregada de lidar com os inimigos do califado, desde prisioneiros, rebeldes e até mesmo trabalhadores da cidade que não pagaram seus impostos, que após serem presos, são obrigados a realizarem escavações pelo deserto de maneira servil até morrerem. Um dos prisioneiros revela que Ali foi levado para ser interrogado sobre o paradeiro dos ocultos sobreviventes, e sem perda de tempo, Basin vai até um determinado forte e coleta informações do suficiente para descobrir que Ali foi levado para a prisão do portão de Damasco. E ao reportar tudo para Roshan e Fulad, Basin se infiltra na prisão e encontra Ali sendo interrogado, matando seu capataz e o libertando de suas amarras. E Ali revela saber que Basin é um oculto e que sabe que ele está atrás de Al Ghul, revelando-lhe que os guardas daquela prisão servem a ele e que em seus aposentos havia um diário que poderia revelar sua localização. E ao encontrar em seu diário, Ali foge para o moinho de água enquanto Basin lidava com os guardas, encontrando Ali e os rebeldes no vilarejo do moinho de água junto com Roshan, que ordenou que Ali revelasse o que ele sabia sobre Al Ghul, em troca de ajudá-lo em sua rebelião. E o líder da rebelião diz que Al Ghul utiliza não só prisioneiros, mas também escravos e trabalhadores imigrantes para escavarem no deserto de Bagdá. Ali acredita que Al Ghul seja Massoud Al-Yakub, dono das saboarias de Bagdá que arranjava serviços para imigrantes persas. Basin aparece do nada bastante machucado e revela que Al Ghul estará no Caravansarai, um lugar onde comerciantes e trabalhadores se reúnem para descansar. Sem perda de tempo, Basin se filtra no Caravansarai, e em um momento oportuno, Basin mata Massoud Al-Yakub, que revela ser Al Ghul, um membro da Ordem dos Anciões. E em seu leito de morte, Massoud diz que existe muito conhecimento perdido enterrado nas areias, que no caso se trata dos templos da primeira civilização, e o conhecimento que ele diz são os artefatos do Éden, afirmando que eles são presentes destinados a serem descobertos, dizendo até que eles falam em suas mentes. E é nessa hora que Massoud revela saber que Basin é mais do que um oculto, pois de alguma maneira ele sabe que Basin tem visões e ouve vozes em sua mente. Até que enfim, Al Ghul morre. E na sequência, o Jin novamente aparece para Basin tentando amedrontá-lo. E ao acordar de seu transe, Basin vê a Nehal ao longe. Porém, ele é interrompido por Roshan, que ordena que ele fuja. Basin se reencontra com a Roshan e lhe entrega a pena com o sangue de Al Ghul. E quando Basin questiona o motivo da Ordem dos Anciões querer tanto os artefatos do Éden e por que seus membros o guardam com tanto afinco, Roshan apenas lhe enrola com mais enigmas. E Basin desabafa que ele tem pesadelos com o Jin, e que esse tempo todo que ele passou em Elamute quase o fez esquecê-lo. Porém, ele retornou, agora como forma de visão, assim que ele matou Al Ghul. Após algumas frases motivacionais por parte da Roshan, Basin retorna para sua antiga casa em Âmbar, que estava em um total estado de abandono. Mas ainda assim, Basin reencontra Nehal. Nehal mostra Basin um desenho estranho na parede da casa, dizendo que esse símbolo estava naquele selo de memória que Basin pegou no Palácio de Inverno. E Nehal diz que ficou todo esse tempo procurando saber mais sobre esse símbolo, porque ela afirma que também já viu isso antes. Ela só não sabia onde e quando. E o próprio Basin também diz que de alguma forma ele conhece esse símbolo. Guardem essas informações que eu disse aqui, porque elas serão muito importantes para o entendimento do desfecho da trama desse jogo. Vendo que Nehal estava determinada a desvendar esse mistério, Basin decide ajudá-la nessa jornada em busca de respostas. Basin retorna para o Boreal de Rabia, onde é informado que Tabid e Rebeca também vieram de Alamut e estavam estabelecendo guildas nos distritos de Abasinar e Kark. E após conseguir novos equipamentos, Basin vai para Abasinar, onde o Rafik Tabid revela que um dos irmãos Banu Musa, Armet, estava na Casa da Sabedoria trabalhando para alguém até então desconhecido. No entanto, ele foi dado como desaparecido, já que ele nunca respondeu nenhuma das solicitações de Tabid para ajudar no estabelecimento do Boreal de Abasinar. Vendo que o seu desaparecimento poderia prejudicar a presença dos ocultos na cidade, Basin vai até a Casa da Sabedoria, onde diversos livros e pergaminhos foram queimados. Basin conhece Fazil Fahim, um dos gerentes do local, e ao encontrar a oficina de um dos Banu Musa, Basin descobre que Armet estava trabalhando em algum tipo de invenção até então desconhecida chamada Grande Trabalho. Basin é atraído para uma armadilha, e sem grandes dificuldades, Basin mata os guardas e questiona o paradeiro de Armet ao erudito Hamid, que lhe indica uma escavação que estava sendo supervisionada por um homem mascarado, ou seja, um membro da Ordem dos Anciões. Basin chega no local indicado e descobre que eles estavam escavando um templo da Primeira Civilização, e ao recuperar uma singela carta que revelava a localização de Armet, Basin vai até um hospital no Bimarista e mata o médico chamado Hassan, a quem Armet estava cumprindo ordens. E quando finalmente o encontra, Armet revela que Hassan o contratou para descobrir o funcionamento de um mecanismo capaz de abrir um caminho para a mente e para um mundo antigo, que de alguma forma abria as portas da percepção. Em outras palavras, Armet estava se referindo aos selos de memória, que eram capazes de gravar as memórias de um usuário e reproduzi-las de maneira holográfica, além de fazer com que o portador deste dispositivo revivesse essas memórias de uma forma mais imersiva, assim como em Assassin's Creed Revelations, onde Ezio não só assistiu, mas também reviveu as memórias de Altair que estavam gravadas naqueles selos, bem como no início aqui da história de Assassin's Creed Mirage, onde Basin não só viu aquele holograma, mas também reviveu imersivamente aquelas memórias gravadas naquele selo. Armet jura que não sabia que Hassan trabalhava para a Ordem, e ao ordenar que Armet fosse para o Boreal se encontrar com Tabid imediatamente, Basin retorna para a Casa da Sabedoria e encontra o cuidador de livros do local morto, e ao rastrear o seu suposto assassino, Basin encontra um tradutor chamado Hunain, que estava a serviço de uma erudita chamada Zahra, que ordenou que ele decifrasse um livro com o idioma Izu para que ele pudesse ser usado no funcionamento do maquinário Grande Trabalho, que estava embaixo da Casa da Sabedoria, porém sem sucesso. Basin realiza algumas investigações e descobre que Zahra é uma membra da Ordem dos Anciões chamada Alzariki, que responde a alguém chamada Aurabizu, e após matar Zahra, Basin reporta tudo para Tabid, que lhe orienta a se infiltrar na Casa da Sabedoria e encontrar esse maquinário chamado Grande Trabalho. E na desconfiança de que Aurabizu seja Fazil ou Fahim, Basin se infiltra na Casa da Sabedoria e encontra Nehal novamente, que lhe mostra um diagrama feito por um dos irmãos Banu Musa ilustrando o funcionamento de um selo de memória, explicando a Basin que a verdade de tudo estava bem na sua frente, porém ele se recusava a ver. Após uma série de investigações, Basin se desfaça como prisioneiro e adentra uma câmara secreta abaixo do seu subsolo, lugar esse que abrigava o Grande Trabalho, uma máquina de funcionamento analógico que era carregada através de um selo de memória. Basin se dirige até a máquina e encontra Fazil realizando os procedimentos para ativar o mecanismo, e no momento oportuno, Basin lhe desfere o golpe fatal. E mesmo Fazil não revelando quase nada em seu leito de morte, Basin mais uma vez avista o Jin. E ao sair do transe, Basin retorna para o Bureal e encontra Nehal, que mais uma vez diz que Basin não deve esquecer de quem ele realmente é. Algum tempo se passa e Basin visita o Bureal de Sharkyan, onde encontra Ali e Bi-Muhamed junto com Besh discutido com Fula de uma forma de atacar os soldados do califado, já que muitos rebeldes foram mortos em emboscadas. Basin se protifica a lidar com o homem que ordenou a morte de seus guerrilheiros, pois era muito arriscado deixar o líder da rebelião o exposto em um ataque direto, já que a Ordem dos Anciões também estava atrás dele. Ao seguir Ali e Bi-Muhamed até Jarjaraya, Basin é informado que muitos escravos e simpatizantes da rebelião estão desaparecendo do nada, e após algum tempo investigando, Basin descobre que as pessoas sequestradas foram levadas por ordens de alguém chamado Dogan Bi-Azlan, e Ali diz que essas pessoas estão presas no casarão, e que logo serão executadas. Sem perda de tempo, Basin liberta diversos prisioneiros e todos se reúnem com Ali para matar Dogan, e após uma baita luta, Basin finaliza Dogan e descobre que ele estava recebendo ordens de duas pessoas chamadas Al-Hu e Al-Aishima, ambos membros da Ordem dos Anciões. E ao localizá-los no Clube dos Oficiais, Basin descobre que esses dois respondem a um outro membro da ordem chamado Al-Madiguar. Basin reporta tudo para Fulad e Ali, e ao assassinar Jasur e Nadir, que por sua vez eram Al-Hu e Al-Aishima, Basin finalmente descobre que Al-Madiguar é na verdade o Asif Al-Turk, conhecido como o Senhor da Guerra, que havia sequestrado Besh e os outros membros da rebelião, os levando para a guarnição. Com a ajuda de um regente aliado de Ali, Basin se infiltra na guarnição, porém acaba chegando tarde demais, já que Besh acaba sendo lentamente assassinado por O Asif. E após ajudar Ali a libertar os outros prisioneiros, Basin adentra os aposentos de O Asif e mata o Senhor da Guerra. E em seu leito de morte, O Asif também acaba não revelando nada de relevante. E depois de mais um encontro com o Jin, Basin é encontrado por Ali, que aproveita o corpo de O Asif para fazer parecer que foi ele quem matou o Senhor da Guerra, levando os créditos pela morte do oficial. Após fugir da guarnição, Basin retorna para o Boreal e entrega a pena com o sangue de O Asif a Fulad. E agora nada mais poderia parar a rebelião Zand, que começou a ganhar diversos adeptos por toda Bagdá. Algum tempo se passa e Basin vai até o distrito de Kark, bairro esse onde ele cresceu e aprendeu a se tornar um ladrão. Basin visita o Boreal de Kark, que estava sendo administrado pela Rafik Rebeca com a ajuda da Rocham. E ambas revelam que o distrito de Kark estava sob o domínio da Ordem, que controlava a região através do contrabando de mercadorias. Rebeca informa que haverá um grande leilão no principal bazar do distrito. E com a missão de conseguir uma entrada para o leilão, Basin segue Rocham até o bazar e realiza algumas investigações, descobrindo que os comerciantes estrangeiros estavam sendo extorquidos e sequestrados a mãos de uma pessoa chamada Al-Anka, o coletor de impostos da área comercial de Bagdá. E após assassiná-lo, Basin descobre que Al-Anka era um subordinado da Ordem. Basin reencontra seu velho amigo Kong, que estava tendo suas mercadorias confiscadas. E após ajudar o seu amigo a recuperar seus produtos apreendidos, Basin descobre outro subordinado da Ordem chamado Al-Kululu, o capitão do Porto, que estava recebendo ordens de confiscar qualquer produto vindo do Oriente, entre eles um respectivo grampo de cabelo. Basin vai até o Porto e mata Al-Kululu. E ao retornar para Kong, o seu amigo lhe recompensa com um convite para o grande leilão. Basin reporta tudo para Rocham e Rebeca, concluindo que o principal suspeito de liderar o contrabando de mercadorias em cargo seja o tesoureiro do califado, na qual ambas acreditavam ser um membro da Ordem. Basin se infiltra no grande leilão com o objetivo de conseguir o grampo de cabelo. E ao realizar algumas investigações, Basin descobre que o tesoureiro é na verdade uma mulher chamada Ning, uma membra da Ordem dos Oceões conhecida como Alpairica, que estava tentando obter o grampo de cabelo no leilão, porém sem sucesso, já que Basin foi quem deu os maiores lances. Depois de algumas horas, Basin consegue uma audiência com Nig se passando por um colecionador de artefatos, e no momento oportuno, Basin mata Alpairica, e em seu leito de morte, ela orienta Basin a se libertar, pois só ele mesmo poderia ouvir os sussurros mais profundos de sua alma, para que assim ele se aceitasse totalmente. Ou seja, ela também sabia quem Basin realmente era. Ao ver o Jin mais uma vez, Basin foge do Bazaar e retorna para o Boreal, entregando a pena com o sangue de mais um membro da Ordem. Só restava apenas mais um alvo para Enfim e para a cidade da influência da Ordem. Algum tempo se passa e Basin acorda novamente de mais um pesadelo com o Jin, sendo abordado pela Nehal. Basin está pronto para perseguir o último alvo da Ordem, mas antes de sair, Nehal aconselha Basin a perguntar a esse último membro da Ordem o que são esses pesadelos e por que ele está tendo essas visões em seus sonhos, pois Nehal acreditava que os ocultos estavam escondendo coisas de Basin em relação aos seus pesadelos com o Jin. Ao chegar no Boreal de Rabian, Basin é informado por Roshan que ali iniciaria os primeiros ataques à sede do governo do Zabassada, já que o povo estava dividido por acreditarem que o novo califa usurpou o trono de Abu Abdala, filho do Al-Mutawakyo, aquele jovem que aparece no início do jogo que supostamente viu seu pai sendo morto não pela Nehal, mas pelo Basin. Fuland aparece e pergunta se Basin conheceu a mãe dele, Kabirra, e ao confirmar que sim, Roshan orienta Basin em investigar Kabirra, a poeta Arribi e o governador de Bagdá, Muhammad Ibi Tahi, que estavam na Cidade Redonda, a área mais nobre e rica de Bagdá. Após uma série de investigações, Basin descobre que Arribi é Altalabi, porém ela estava desligada da ordem por determinação de seu benfeitor. Basin ainda chegou a procurar Kabirra, porém sua busca foi ofuscada pela Makira, que se mostrou leal a Kabirra e aos seus planos. Um detalhe interessante que vale a pena mostrar aqui é que a Makira aparentemente é Alcila, aquela mulher que a Roshan matou nos acontecimentos de Assassin's Creed Valhalla muitos anos depois, e eu digo isso porque se você for olhar nos diálogos em inglês, verá que Basin chama ela de Yassila, semelhante ao nome Alcila em Assassin's Creed Valhalla, que em português foi traduzida para bruxa, sem contar que Makira e Alcila são parecidas de uma certa forma, considerando que Basin não a matou e que ela mesma sabia da existência da Ordem dos Anciões. Enfim, após descobrir que Kabirra possuía um mapa de Alamut fornecido pelo governador Muhammad, Basin chega nos aposentos do governador em Shurta e questiona o motivo dele ter pedido que seus primos governantes do atual Irã abrissem mão da proteção de Alamut, e o governador justifica que fez isso para estabelecer a paz em Bagdá, que estava sendo ameaçada pelo senhor da guerra, Wassif, e pelo filho do antigo califa, Abu Abdala, que desistiria de reivindicar o trono em troca de dar o poder para sua mãe Kabirra. Basin foge do Shurta e reencontra Roshan, revelando que Alamut estava exposta, e ao concluir que Kabirra, que agora havia se tornado a califa de Bagdá, era a última membra da Ordem dos Anciões conhecida como Al-Barmut, Roshan permite que Basin invada o palácio do califa e mate Al-Barmut, e após um sermão da Nehal que do nada apareceu ali, Basin invade o palácio do califa e chega até a sala de estudos, e ao desventar um pequeno enigma, Basin encontra uma passagem secreta onde Kabirra estava se escondendo, e após uma rápida perseguição, Basin chega a um beco sem saída, onde Kabirra revela saber a verdade sobre Basin e a sua verdadeira natureza, já que o filho dela viu Basin ativar o selo de memória, artefato esse que a Ordem chamava de Dadiva Anciã, e a Ordem dos Anciões estava à procura de pessoas que fossem reencarnações do Zizo com o objetivo de que eles o levassem para algum templo da primeira civilização, e no caso da Kabirra, ela planejava usar o exército do califado para invadir Al-Barmut, e adentrar um templo da primeira civilização que estava abaixo da fortaleza que os ocultos estavam construindo. Em outras palavras, Kabirra estava à espera de Basin, pois ela já imaginava que Basin foi resgatado pelos ocultos e que foi ele quem assassinou seus outros companheiros. Basin, ao invés de matá-la, questiona dela o que ele era, qual era a sua verdadeira natureza, porém, antes que ela pudesse fazer alguma grande revelação, Roshan rapidamente aparece e mata Al-Barmut, questionando de seu aprendiz qual veneno ele engoliu dela, e Basin, vendo que Roshan sabia esse tempo todo a verdade sobre os seus pesadelos, questiona o que é o templo Izo que os ocultos tanto protegem Al-Barmut, no entanto, Roshan não revela nada, e ameaça matá-lo caso ele não esqueça de tudo que Al-Barmut implantou em sua cabeça. Se sentindo traído pela sua própria mestra, Basin retorna para sua antiga casa em Amba e reencontra Nehal mais uma vez, desabafando com ela sua frustração por não ter conseguido as respostas que esperava ouvir da Kabirra. E decidido a descobrir a verdade sobre o templo Izo de Alamut, Basin avisa Nehal que vai regressar para Alamut, e Nehal vai com ele. Afinal, a própria Nehal deixou bem claro para Basin que aonde ele for, ela vai. Aonde ele descansar, ela também vai. E por onde ele andar, ela vai andar atrás dele junto. Afinal, Basin nunca esteve sozinho. Aonde você for, eu também vou. Onde você descansar, também descansarei. Vou andar atrás de você por todo o caminho. Você nunca está só. Arrume suas coisas. Não vamos embora de Alamut até você encontrar as respostas que procura. Após uma longa e sofrida caminhada, Basin e Nehal finalmente chegam em Alamut, que naquela altura já estava sendo invadida pelos soldados do califado. Basin ainda chega a ser surpreendido por um guarda, porém é salvo por um oculto. E depois de mais um pesadelo com o Jin, Basin acorda em uma caverna na presença de Nur, que estava gravemente ferido. Basin se levanta e salva diversos reféns sobreviventes, incluindo o mentor Raihan. E ao revelar o mentor que sabia sobre a existência do templo e que aparentemente só ele poderia abrir, Raihan permite que Basin adentre a caverna cerimonial e mate todos os invasores. E ao avistar um símbolo holográfico, que inclusive é o mesmo símbolo que tem na parede de sua casa feita supostamente pela Nehal, Basin interage com esse símbolo, que revela sua verdadeira entrada. Na sequência, Basin é surpreendido pela Raihan, que estava toda ensaguentada e surrada. E após uma épica batalha entre mestre e aprendiz, Basin derrota Raihan e lhe desfere um forte golpe com a sua lâmina oculta, porém sem matá-la. E na hora, Nehal aparece novamente. E ao ser convencido pela Nehal, Basin corta sua própria mão e utiliza seu sangue para abrir o templo Izo, pois Basin tinha uma altíssima taxa de DNA Izo devido a sua natureza como reencarnado. Ambos adentram o templo da primeira civilização, que se tratava de uma prisão, uma espécie de presídio da era Izo, onde alguns tipos de criminosos da época eram levados. E o que mais chama a atenção desse lugar são os selos de memória, aparentemente os mesmos exemplares que Altair pegou ao adentrar esse templo Izo durante o tempo em que ele ficou com a maçã do Eden 2, como é bem revelado no guia oficial de Assassin's Creed Revelations. Após passar pelas ruínas do que sobrou daquele lugar, Basin adentra uma cela que possuiu um tipo de câmara de hibernação dentro. E ao abrir a câmara, Basin vê ninguém menos que a Nehal presa dentro pedindo ajuda para sair. E rapidamente Nehal aparece agora fora da câmara acionando um selo de memória, revelando para Basin a memória completa do holograma, que se tratava de um prisioneiro sendo torturado por um carcereiro. E essa visão foi o suficiente para Basin descobrir que aquele holograma era ele, porém numa visão passada, numa vida durante a era Izo. Ou seja, aquele selo de memória possuía as memórias de Loki gravadas nela, e que o Jin esse tempo todo era uma representação não só do carcereiro, mas de todos os traumas da vida de Loki acumuladas na personificação de uma só figura mitológica. Basin finalmente entende que cada um dos alvos da ordem que ele matou representava uma parte da jornada dele em busca da verdade. E tendo um vislumbre da prisão onde Loki ficou algum tempo trancafiado, Basin enfim expurga todos os traumas do Loki personificados no Jin em sua mente. E quando ele pensou que tudo estava acabado, Nehal aparece para ele, agora dentro de sua mente. Nehal revela que ela é na verdade uma manifestação das memórias e vontades de Loki, Nehal nunca foi real. Ela era apenas uma pessoa imaginária que apenas Basin podia ver e ouvir. Ela só existia na cabeça dele. O que explica como que a Nehal do nada sumia em momentos triviais da história. E também explica porque ninguém mais interage ou fala com a Nehal além de Basin. Detalhe esse que fica muito nítido na parte final do jogo. E quando a Nehal dizia a Basin que ele nunca estaria só, era Loki naquele momento dizendo que ele nunca lhe abandonaria. Afinal, Basin era Loki. Ele apenas não sabia disso ainda. E como ela não era real, Basin lembra que quem matou aquele califa no início do jogo foi ele mesmo, não a Nehal. Bem como foi ele mesmo quem cortou a própria mão para abrir o templo Iso de Alamut. Pois era Loki lembrando a Basin como se adentrava esses alicerces. E considerando que ela nunca esteve em lugar nenhum em qualquer situação onde ela aparecia, quando jogamos Assassin's Creed Mirage novamente, a gente vê que a reação dos outros personagens e NPCs da história condizem com a situação de não ter ninguém ali para quem Basin está dirigindo a palavra. Por isso que eu disse que Nehal supostamente teria feito isso ou aquilo outro, para não entregar o plot da história logo de cara. E como eu disse no vídeo onde eu explico o funcionamento da mente de um Iso reencarnado, Basin aceitou quem ele realmente era. Ele viu que ele era muito mais do que um simples ladrão de rua que se tornou o oculto. E ao aceitar sua verdadeira essência, Basin enfim entra em um entendimento mútuo com o seu conflito interno, concluindo o ciclo de reencarnação, se tornando a partir daquele momento um Iso reencarnado. Assim como na alegoria do mito da caverna, Basin finalmente sai tanto da sua caverna mental quanto física, literalmente renovado tanto em corpo como na mente. E mesmo assim, Basin não revela a verdade sobre sua natureza a seus companheiros. Ele apenas é saudado como um herói por ter salvado a todos em Alamut. Mesmo sabendo da verdade, Raihan aparentemente decidiu guardar essa informação com ele, pois um Iso reencarnado era algo que estava além da compreensão, era algo que ainda precisava ser estudado e compreendido para que não caísse nas mãos da Horde dos Anciões. Em uma transição de cenas, Basin vê Roshan abandonando os ocultos, jogando sua lâmina oculta na fogueira e indo embora. Talvez envergonhada por ter visto seu pupilo se perdendo para ele mesmo ou por não concordar com as decisões de Raihan em relação a Basin e ao templo Iso de Alamut. E o que vai chamar a atenção nessa cena é que Raihan chama Roshan pelo seu sobrenome, Roshan Bint-Lahad, sobrenome esse quase igual ao de Altair Ibi-Lahad, o protagonista de Assassin's Creed 1. Raihan chama Basin para uma conversa, e Basin agora com a essência de Loki, responde que sim, mentor, porém de uma forma debochada, mostrando que agora Loki é quem está no controle. Em uma última cena, Basin tenta interagir com a Enkidur, porém a própria águia o rejeita e lhe desfere um golpe em seu rosto, indo embora para sempre. Agora com Loki no controle, Basin estava decidido a encontrar todos os outros Iso reencarnados de Asgard, para que um deles o levasse até o templo da Yggdrasil, para que assim ele pudesse não só encontrar a reencarnação de Odin e se vingar de todo o sofrimento que lhe foi causado na Era Iso, mas também esperar pela herdeira das memórias de Leila Hassan, que estava destinada a encontrá-lo com o bastão de Hermes Trismegisto, que abrigava a consciência de sua amada Aletheia. E esse é o final de Assassin's Creed Mirage. Pelo menos esse é o final que foi escolhido para esse jogo, né? Já que durante a semana de lançamento de Assassin's Creed Mirage, o grupo Acess The Animus, junto com uma galera que sempre descobre coisas dos arquivos de Assassin's Creed, descobriram um final alternativo do dia moderno que foi cortado da versão final do jogo. E esse final mostra duas pessoas conversando sobre o material genético de Barsen, que foi coletado pelo próprio Barsen no final de Assassin's Creed Valhalla e entregue para William Miles. E um detalhe que vale chamar a atenção é que essas duas pessoas aparentemente estão vivendo em algum momento no futuro, já que eles mencionam o mentor William Miles como alguém que viveu no século XXI, um dos últimos mentores da Irmandade antes da grande mudança, salientando inclusive que isso fazia parte da história antiga. Por conta dessa cena ter sido retirada do jogo, é óbvio que nada dessa cutscene é canônica. Pelo menos não até o momento, né? Já que há alguns rumores afirmando que Assassin's Creed Red aparentemente se passará entre os anos 2090 a 2099, trazendo novos personagens e um novo arco para as histórias fora do Animus. E é muito provável que esse final excluído de Assassin's Creed Mirage fosse uma introdução aos acontecimentos do dia moderno de Assassin's Creed Red, pois como eu disse no início do vídeo, William Miles estava mandando uma mensagem de áudio para alguém descrevendo as memórias de Barsen. E se pararmos para pensar um pouco, faz muito sentido que essas duas pessoas que estão falando nessa cena pós-crédito excluída sejam as pessoas que ouviram a mensagem de William do início do jogo e reviveram as memórias de Barsen, o que explica esse diálogo entre os dois. É muito curioso ver que a Ubi e seus roteiristas cogitam trazer essa nova abordagem para o dia moderno, não se passando nos dias atuais do século XXI, mas no futuro. Um cenário futurista, onde temos pessoas no ânimo e em algum momento no futuro revivendo memórias não só de indivíduos históricos, mas também de pessoas que viveram tanto no século XX quanto no século XXI. E isso é provavelmente o cenário que encontraremos no tão nebuloso Assassin's Creed Infinity, que promete ser uma plataforma onde jogaremos todos os assassins da franquia, desde novas histórias até as que já conhecemos, trazendo uma nova roupagem para a trama do dia moderno através de um modo separado, já que de acordo com os rumores, os próximos Assassin's Creed já apresentarão histórias totalmente dependentes do dia moderno, ou seja, os novos jogadores não precisarão ficar preocupados em saber quem foi Desmond ou Leila, e principalmente não precisarão ficar preocupados em ter que jogar todos os antigos Assassin's Creed, já que todos os acontecimentos do dia moderno estarão resumidos em arquivos ou vídeos ilustrativos explicando tudo o que aconteceu nas histórias fora do ânimos. Resta saber se esse dia moderno trará algumas respostas de tudo o que ficou em aberto do final definitivo de Assassin's Creed Valhalla, e se teremos de volta algum personagem em terceira pessoa assim como foi o Desmond com a Leila, ou se será um personagem em primeira pessoa sem nome ou gênero, que apenas faz as coisas sem dizer nada como em Assassin's Creed 4 até Assassin's Creed Rogue, ou se será igual Assassin's Creed Unity até Assassin's Creed Syndicate, onde o personagem do dia moderno, além de não fazer nada, apenas assiste tudo. Enfim, só saberemos tudo em 2024, no lançamento do próximo Assassin's Creed. E esse foi o vídeo onde eu explico a história completa de Assassin's Creed Mirage. E aí, gostou desse vídeo? Se a sua resposta é sim, por favor, deixe a sua curtida e o seu comentário dizendo o que você achou da história desse jogo e conte aí a sua experiência com esse game. Mas antes, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo, para que assim você nos ajude na nossa divulgação e no nosso crescimento na plataforma. Eu mesmo adorei demais ter jogado esse game. Me senti totalmente imerso na pele de um oculto, onde eu sempre procurei fazer todas as missões do mais puro staff possível, além do parkour desse jogo tá muito bem feito e coreografado. Claro que não é nem de perto o parkour prometido de Assassin's Creed Unity, mas pelo menos eu gostei demais de surfar pelos telhados e prédios de Bagdá, trazendo toda aquela nostalgia dos antigos assassins. Infelizmente, a falta de um dia moderno faz com que esse jogo decaia muito em sua qualidade narrativa. É como se estivesse faltando algo, pois como eu já disse diversas vezes em muitos vídeos meus e até nesse vídeo aqui em si, Assassin's Creed precisa das histórias do dia moderno para que a história do passado tenha alguma justificativa para ser revivida. Pois é nas simulações do Animus que veremos uma solução para um problema que está acontecendo no presente. Fora que, na minha opinião, apesar de Assassin's Creed Mirage ter sim uma boa história com uma trama interessante envolvendo a jornada de um personagem em busca do seu verdadeiro eu, nada disso interessava para mim. Eu não queria saber da história do Bassin e o que aconteceu para ele se tornar um Izo reencarnado. Eu quero saber o que Bassin vai fazer no dia moderno, como ele vai trazer a sua família de volta, quais são suas intenções em se unir com a Irmandade, e por que ele deu a William Miles uma amostra do seu material genético, que além de possuir uma altíssima concentração de DNA Izo, também possui não só as memórias de Bassin, como também as memórias de Loki na sua forma mais integral. E infelizmente, Assassin's Creed Mirage não abordou nada disso, e a Ubisoft ainda fez o favor em descartar um final do dia moderno, onde, na minha opinião, traria uma bagagem nova para a lore do universo da franquia, não apenas um grande fila sobre um personagem que possui as memórias de um Izo. Enfim, né, o jeito é aguardar alguma DLC do Bassin viajando para Constantinopla ou da Rocham fundando uma Irmandade dos Ocultos em Jerusalém, que possivelmente se tornou a Irmandade dos Assassinos do Levante, aquela que vemos em Assassin's Creed 1. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, e muito obrigado também por todo o apoio e carinho que vocês têm tido comigo todo esse tempo. Aprecie os outros vídeos do canal, tem muito conteúdo importante esperando por você para ser assistido. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!